Salve, salve rapaziada ali do canal, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou do canal Bestinha Gamer E galera, hoje eu trago um vídeo aqui totalmente diferente para vocês Eu vou trazer aqui os mods mais insano do GTA, tá? Isso aqui vai ser do GTA 4, véi Eu aqui instalei, meti aí, instalar mod aqui E percebi que, véi, tem muito mod doido aqui Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com os mods mais insano do GTA 4, tá? Então se você aí curte GTA, véi, não esquece de deixar aquele like, tá? Comenta aí o que você achou desse vídeo E bora para o vídeo, ok? Bora lá que, véi, esse vídeo tá muito insano, véi Você vai ver, talvez você veja aí mod que você nunca tenha visto na sua vida Tipo, é pro cara parar pra pensar Tipo, os caras fizeram esse mod, véi, pra esse jogo, véi Tipo, tem muito mod bacana Então, olha, confere todo o vídeo aí, véi Que tá muito real esse vídeo, hein Galera, alguma vez na vida de vocês Vocês já viram um mod com o Bazooka Dance? O nome desse mod é Double Step, tá? Só que, tipo, eu gosto de chamar de Bazooka Dance Porque aí você vai metendo bazooka ali nos caras E, tipo, toda hora que você atreve com essa bazooka, véi Sabe, tipo, umas paradas de lição Que quando ele pega na pessoa, ela começa a dançar na rua igual doida Se pegar em carro, os carros começam também a dançar Confira só, ó, confira só esse mod super louco aí A Bazooka Dance Tchau, tchau! 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 Se inscreva. Para tudo né, eu acho que vocês entenderam né, como é esse modo mais ou menos, é isso aí, praticamente você tem uma arma de sardinha, aí essa arma você atira nas pessoas, aí tipo, um tempo depois brota um tubarão, não sei como, acho que esse tubarão deve ser de ferro, que estoura o concreto, dá um supapo na pessoa, a pessoa dá uma pirueta lá em cima, cai os pés na boca e desce igual a topeira, e moral, esse modo aí, eu não sei nem o que falar, eu morri de rir aqui, quando eu instalei esse modo aqui, fiquei jogando, na moral mesmo, confira mais um pouco aí, e dê umas gagalhadas aí. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?